Olá, tudo bem com vocês? Bem, agora nós vamos dar continuidade à nossa matéria, né? Nós vamos entrar agora no clima da Terra, dinâmica e previsão. Esse conteúdo, ele tem muito a ver com geografia. Provavelmente o professor Marcelo já falou sobre isso tudo com vocês. Nós vamos apenas revisar um pouquinho, né? Então, atenção aqui para os conceitos. A gente não vai aprofundar muito, né? Isso já é uma coisa vista com um pouco mais de profundidade em geografia. Então, aqui a gente vai ver apenas alguns conceitos, uma coisa muito simples, ok? Vamos lá? É muito comum a gente falar sobre clima e associar ao estudo do tempo. Mas, clima e tempo possuem conceitos diferentes. O tempo é uma condição da nossa atmosfera num determinado tempo e local. Essas condições do tempo são geralmente descritos por alguns elementos básicos, como a umidade, a temperatura, a velocidade e direção do vento, pressão atmosférica, o índice de chuvas e muitos outros. O clima já é uma sequência cíclica de variações nas condições atmosféricas no decorrer do ano, compreendendo elementos climáticos que são modificados pelos fatores climáticos. Agora, a gente vai ver a influência dos fatores do clima. Então, observem. Os climas do nosso planeta variam de região para região, sendo influenciados por diversos fatores que podem ser classificados como fatores astronômicos e fatores terrestres. Os astronômicos, a gente vê aqui, relação com a inclinação e os movimentos da Terra. A inclinação determina o ângulo com que os raios solares incidem sobre o nosso planeta. Quanto mais perpendicular à Terra, maior vai ser a intensidade desses raios. Quanto maior a distância percorrida pelos raios, menor a sua intensidade. Por esse motivo, é que nós observamos que os raios solares, eles batem de forma diferente nos pontos do nosso planeta. Aqui nós temos um esqueminha mostrando exatamente isso. Vejam como os raios solares incidem diferentemente nos polos ou na região equatorial. Então, essa imagem, ela apresenta o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. É possível perceber que é verão no hemisfério sul porque a região está recebendo os raios solares mais próximos da perpendicular. Além disso, é possível perceber que existem regiões em que os raios estão atravessando um trecho menor da atmosfera. No hemisfério norte é inverno e os raios atravessam uma camada maior de atmosfera. Agora nós vamos falar sobre os fatores terrestres. Independente da estação, a temperatura não é igual em todas as regiões de um mesmo hemisfério? A latitude, a altitude, a vegetação, a maritimidade, relevo, correntes de ar e água, a continentalidade, enfim. Tudo isso tem influência na caracterização do clima da Terra. Então, nós vamos agora ver o conceito de cada um deles. Primeiro, a latitude é a medida de distância em relação à linha do Equador. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Altitude é a medida de distância em relação ao nível do mar. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Por isso, cidades que ficam a uma elevada altitude, ficam em locais muito altos, são mais frias. Regiões mais próximas ao nível do mar, geralmente são mais quentes. Relevo, formas da superfície da Terra. As cadeias de montanhas podem, por exemplo, impedir a passagem de massas de ar, alterando o clima. Vegetação, áreas com vegetação mais densa, dependendo do tipo da vegetação. Tem menores amplitudes térmicas. Maritimidade, tem relação com a proximidade de regiões com água. Quanto mais água próxima ao local, menor a sua amplitude térmica. Continentalidade, corresponde à influência das terras continentais. Quanto mais terra continental próxima, maior a amplitude térmica. Correntes de ar e de água, correspondem às movimentações de ar e de água na Terra. Agora nós vamos ver o que são ilhas de calor. São um fenômeno típico das grandes cidades. Se caracteriza pela elevação da temperatura da área urbana, em comparação com a sua volta. Uma área rural, por exemplo, justamente por ter uma condição diferente do entorno da sua volta, recebe o nome de ilha de calor. O que causa a ilha de calor é principalmente a falta de cobertura vegetal das cidades. Isso dificulta ou impossibilita o processo de evaporação, que naturalmente ameniza as temperaturas. Ao evaporar, a água necessita de calor e ao absorver calor para essa transformação de estado físico, contribui para diminuir a temperatura ambiente. Muito bem pessoal, então nós encerramos aqui essa parte do nosso conteúdo. Quero que vocês peguem o LIPE, que vocês leiam o texto na íntegra, anotem aquilo que não entenderam, para a gente poder tirar essas dúvidas nas aulas ao vivo, ou então pelo Skype. Na página 41, vocês têm aí um texto em forma de pergunta e resposta, muito interessante aí, falando sobre todos esses temas que nós acabamos de ver. Então, vejam direitinho e me procurem se tiver alguma dúvida. Ok pessoal? Tchau, até a próxima!